No último final de semana aconteceu aqui um torneio de beat tênis e quem conta pra nós é a Beatriz Benedetti. Com lojas, espaço mulher, praça de alimentação, DJ e muito mais, o torneio de beat tênis desse final de semana foi um evento completo. Crianças, adolescentes e adultos se reuniram, cada um em sua categoria, para disputar os troféus do esporte. Thelma Suízo, uma das responsáveis por organizar o evento, explica que a iniciativa veio como uma forma de lançamento da Suízo Multimarcas. A gente convive muito no grupo do beat tênis, a gente joga beat tênis há muito tempo e com esse lançamento da marca, nós resolvemos fazer um evento de lançamento da marca. Aonde que a gente poderia fazer que a gente conseguisse unir tudo que a gente gosta? Aí a gente trouxe pra cá o evento, foi essa a ideia de fazer o lançamento aqui. É tudo que a gente gosta, é família, é música, é cervejinha, amigos, esse aqui é o nosso convívio. O beat tênis ficou conhecido por ser um esporte viciante e é exatamente isso que diz Camila. Ela é personal trainer e conta que foi jogadora de vôlei por muitos anos, mas teve que abandonar o esporte por conta de lesões. Foi então que ela encontrou o beat tênis, que possibilitou que ela voltasse para as quadras com segurança. Eu comecei a praticar o beat tênis em março desse ano, eu sou personal, eu fui atleta de vôlei durante nove anos e devido a lesões eu precisei parar de jogar vôlei. Então eu sempre tentei praticar um esporte que o meu corpo permitisse e o beat tênis me possibilitou isso. É um esporte agradável, é seguro, é viciante e eu estou amando praticar o beat tênis. Era uma modalidade nova que eu não conhecia, eu comecei a ver o pessoal jogar o ano passado aqui. E aí esse ano eu consegui conciliar os horários para eu estar praticando e é sensacional. E a febre do beat tênis chegou também aqui em Três Lagoas. O esporte que promete melhorar o condicionamento físico e aumentar a musculatura corporal ganhou o coração dos Três Lagoenses. Afinal, quem não gosta de sol, areia e muita diversão com a família. E é exatamente isso que este evento entregou para os participantes. E essa é justamente a realidade de Caio. Ele tem 11 anos e já pratica o esporte a dois. Esse é o seu segundo campeonato e dá para ver a empolgação com o beat tênis em seu olhar. Ele conta que conheceu essa modalidade por influência do seu pai e hoje toda a família participa dos encontros. Eu jogo faz uns dois anos e o meu pai joga tênis bastante. Por causa dele eu comecei a jogar beat. Para quem se interessou por esse esporte em ascensão, basta entrar em contato e marcar uma aula experimental. E como podemos ver pela empolgação dos participantes, provavelmente você irá viciar nessa modalidade. Para quem não conhece o esporte, está sempre aberto aqui para poder vir conhecer. Aqui tem os professores que dão aula, tem aqui o pessoal que atende também, que você pode falar com ele, a gente dá uma aula, a gente dá uma aula grátis.